O que é melhor de ser adulto é porque você já pode ser independente, pode dirigir, pode fazer o que quiser. E o ruim de ser adulto é que você tem que trabalhar muito para conseguir o seu próprio dinheiro. Você sabe que é trabalhar muito mesmo, né? Trabalhar um monte aí e não conseguir dinheiro ainda, é só uma vida. Em 2007, meus pais se casaram. Em 2008, eu nasci. Só que aí o ano passado, eles se separaram porque meu pai bebia muito e chegava bêbado em casa e humilhava minha mãe. Aí se separaram e isso que é ruim, ser adulto. Eu não preciso ter responsabilidade. Eu posso fazer as coisas que eu quiser. Não, não, não posso. Meus pais não deixaram. Os adultos, eles podem, se for muito velho, pode quebrar a coluna, pode dar mau jeito nas costas, na perna. Para mim é isso a parte ruim. Acho que a melhor parte de ser adulto é que você é independente, em parte, mas a pior parte é que você não pode, em alguns momentos, você não pode ser você mesmo. Tem um espaço muito menor para ser você mesma. Horário também, porque eu sou muito dependente dos meus pais, que eles controlam meus horários e quando eu for adulto eu já vou poder controlar e ninguém vai mais poder me regrar. Porque eu vou ter minhas regras. Eu acho que não existe esse negócio de ser adulto ou criança. Eu acho que mesmo que a pessoa seja alta na altura, mas eu acho que toda pessoa, não importa a idade, todos nós temos uma criança dentro da gente. E se a gente quiser liberar essa criança, a gente pode fazer coisas que a gente nem imagina que a gente consegue fazer. Obrigado! Obrigada! Obrigada! Obrigada!